Bom dia senhoras e senhores, tudo bem com vocês? A parada é o seguinte, não sei quanto tempo vai dar pra filmar, porque eu liguei a câmera agora e eu reparei que a bateria tá no finalzinho. Que droga cara. Então se de repente o vídeo parar no caminho aí, sem eu me despedir, não foi má educação não, é porque acabou a bateria. Então vamos ver se nós conseguimos chegar lá antes da bateria acabar né. O Santarão tá da hora esse Santana hein mano. E eu vejo o Santana, me lembro do meu. Que saudades, que saudades do Santaninha. Tá lá em Acanga hoje. Tá lá em Acanga, vendi pro pai do Bruno Ramos. Tá ligado Bruno da 26 da Norte? Vendi pro pai dele cara. Então rapaziada. Viu? Tá na hora fazer o vídeo no Vitara hein. Caraca, que carrão mano. Puta merda. Mano, eu achei que eu ia bater a câmera no retrovisor do caminhão. Depois eu quero ver como ficou a imagem. Então brother, que carrão hein. Putz grila tio. Ah, e daí viu, o pessoal me perguntou assim. Aí Dulão. Algumas pessoas me perguntaram. Você descobriu pra que que serviu o botão do carro? Mano, eu confesso pra vocês que não deu nem tempo de procurar velho. O único botão do carro assim que eu olhei, eu falei, porra, que que é isso aqui? Daí deu uma, sabe, deu uma olhadinha assim. Foi o botão do 4x4. Mas daí aquele lá não foi difícil de descobrir pra que que servia né mano. Que tem os, tem os simbolizinhos lá que, que já te, né. Já te levam a perceber que, que é de 4, de ir pra acionar o 4x4. Mano, mas é muito nave aquele carro lá tipo. Isso é louco. Também o carro custou mais de 100 mil reais. Bom, pelo menos foi a informação que eu recebi. Não procurei pesquisar nem nada pra saber. Essa foi a informação que eu recebi. O carro foi mais de 100 mil reais. Aí imagina né. Você chegar e pensar assim. Mano, tô dirigindo um carro de mais de 100 mil reais do chefe. E o bicho gosta daquele carro. Nossa senhora. Véi, alguém com inveja, sei lá véi. O cara foi e riscou a porta do carro. Claro que não comigo né mano. Logo que ele comprou o carro. Logo que ele comprou o carro. Alguém foi lá e fez um risco na porta do carro véi. Com a chave, alguma coisa assim. Mano. Pensa num cara que ficou bravo vários dias mano. Um cara vários dias que você não podia nem trocar ideia com o cara de tão bravo que o cara tava. Mas não é pra menos né mano. Eu senti isso na pele. Senti isso na pele. Vou riscar na minha moto. Você é louco. Você batalha pra caramba pra comprar. Porque o cara batalhou mano. Tô ligado a história dele. O cara não veio de família rica e nem nada. Veio de baixo. Então. Você batalha durante anos e anos e anos pra ter um bagulho da hora seu. Que você chega e fala assim. Não ó. É meu. Eu fui lá. Comprei. Tô batalhando pra pagar. É a porra toda. Daí vem um cidadão. Pra não falar um palavrão né. Vem um cidadão aí. E o cara pega e risca mano. Seu carro. Sua moto. Ô. Você é louco velho. Tem problema com a pessoa. Tá ligado. Vai lá. Tem que tá saindo a porrada. Sei lá. Tem que fazer alguma coisa com a pessoa. Já que você não gosta da pessoa. Alguma coisa assim. Agora sei lá. E zoar o patrimônio do cara. É embaçado né mano. Tava pensando nisso hoje. Não relacionado ao carro. Falei do carro. Foi. Tá ligado. Foi um bagulho que veio na cabeça. Eu tava pensando nisso hoje. Quando. É. Eu tava tomando banho. Tava. Tomando banho. E não sei porque me veio o pensamento cara. Da minha moto. Toda arriscada e tal. Tava pensando assim. Pô. Preciso trocar a relação da moto. Pra eu pude ir lá pra campo. E daí. Sei lá. Começou a vir na minha cabeça mano. Os bagulho que tinha acontecido. E aí. Por ironia. Agora eu tô pensando no bagulho aqui. Eu lembrei. Grauzinho. Olha. Essa subiu mais tio. Eita bicho. Que tá ficando terrível. Tomei. Foi um susto. Os caras falaram que dá pra ver na sombra. Depois eu vou olhar. Se tiver filmando ainda. Eu vou tentar ver o bagulho. Pra ver se. Se deu pra ver esse. Se deu pra ver na sombra esse grauzinho. Enfim. Nossa. Que porrada hein mano. Certeza bateram na traseira do carro. E jogaram ele. Ele bateu no carro da frente ainda. Vamos. Enfim. Rapaziadinha. Mas foi bem louco. Tá ligado. Filmar no carro do chefe. Recebi até comentário. Falando que eu era meio baba ovo. Do chefe. Mas na verdade não é cara. Eu tenho uma dívida de gratidão. Com esse cara aí mano. Se hoje eu. Se hoje eu ainda trabalho. Na prefeitura mano. Se hoje eu conseguir conquistar. A moto que eu tenho. Foi devido a ele. Sem contar cara. Que no dia que eu sofri o acidente mano. Ele foi uma das primeiras pessoas. A chegar lá. Que. Minha mulher ligou pra ele. Pra avisar que eu não ia poder ir trabalhar mano. Na hora. Por causa que eu tinha sofrido um acidente. Na hora ele perguntou. Mas ele tá na onde? Tá em tal lugar. Ele já aclata o carro e foi lá. Entendeu? E o cara mora lá em Barueri mano. Eu tava lá em Cajamar. Pra ver como que é as coisas mano. Então a gente tem que dar um valor. Pra essas pessoas. Não é só pelo fato dele ser meu chefe não. É porque é parceiro mesmo. Mas enfim. Despeço de vocês por aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tio.